Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade, raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, endolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És o belo, és forte, impávio do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar, a luz e o céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América E iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida nos teus feios mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, sejas vímbulo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segue a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil